Muito obrigada Sra. Presidente, Sra. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. O salário mínimo nacional foi uma das grandes reivindicações do 1º de Maio celebrado em liberdade. Foi uma das maiores conquistas de abril e representou para os trabalhadores e trabalhadoras uma conquista de grande importância na diminuição das desigualdades sociais e na garantia de um mínimo salário digno para a sua sobrevivência. Trinta e nove anos depois, constatamos que Portugal continua a ser um dos países com maior desigualdade salarial. Existe em Portugal uma maior porcentagem de trabalhadores pobres ou em riscos de pobreza do que nos países da União Europeia. Em Portugal, 11% dos trabalhadores são pobres e isso deve-se sobretudo à desvalorização do salário mínimo nacional. A prova desta realidade é o facto de o valor líquido do salário mínimo nacional se situar em 431,65 euros, não atingir o limiar da pobreza definido em 2010, que são 434 euros. Tendo em conta que o motor da economia portuguesa é na verdade a procura interna, verifica-se que o cancelamento, porque é disso que se trata, do aumento da subida do salário mínimo nacional significaria um acréscimo de custos marginal na estrutura, de custos de qualquer empresa, porque de facto esse aumento é absolutamente marginal nos custos de contexto das empresas, dito por elas próprias, muito mais penalizadas com esses tais custos de contexto como combustíveis, energia, etc. Verificamos que o não aumento do salário mínimo nacional também promove a recessão e naturalmente não promove o emprego com direitos. Aliás, do ponto de vista estritamente económico, é sabido que um pequeno aumento no ganho de um trabalhador com menores rendimentos tem um impacto direto na economia, visto que todo este aumento de rendimento é sempre utilizado em bens e serviços que criam emprego. Acresce aos argumentos económicos uma razão de justiça social e de direitos humanos perante um salário mínimo nacional que já não garante às trabalhadoras e aos trabalhadores que o oferem um rendimento nem justo nem uma vida em condições de dignidade humana. Por isso, e porque o Governo desrespeita sistematicamente a concertação social, várias vezes temos aqui apresentado o aumento do salário mínimo nacional. Voltamos hoje a fazê-lo e propomos que de imediato esse salário suba para 515 euros e que no início do ano e com efeitos a janeiro de 2014 atinja valor de 545 euros.